Porque é surreal depois Aí enfim, eu não fico pensando muito, eu só faço Só faço, só faço Incansavelmente Gente, eu estou falando aqui dos vídeos, tá? Que eu só faço, só faço, só faço e posto pra vocês São três vídeos nas plataformas Em todas as plataformas, nas redes sociais Eu posto três vídeos por dia, então me sigam em todas Vamos embora Estou gravando o teu dedinho, tá amiga? Daqui a pouco está lá no YouTube Daqui a pouco mais tarde, quando eu tiver tempo pra editar É, tem que gravar o outro, não O outro fica muito doadinho Pode chegar lá Esse teu cantinho aqui dói? Não Ele é escurinho assim mesmo Ele é Não vai não, né? Acho que não é gravado não Ele é gordinho, né? É, meio que ele fica, né? Mas aí tu está fazendo, no caso, a faculdade Não, estou fazendo no técnico Ah, sim Tu faz aonde? Vamos certo? Eu faço o dia 3 Eita, amiga Não é longe não pra tu? Não É, até meio longe, né? Mas eu não tinha Quando eu estava Porque assim Ah, tu faz não Eu já trabalhava com reflexologia podal Ah, é? É, em drenagem linfática Aí eu queria O que que acontece? Aí, ah, porque você não vai poder abrir seu espaço Porque você não tem curso técnico Não tem faculdade, não sei o que Né? Só tinha curso livre Uhum Aí eu falei assim, ah, vamos fazer um curso técnico pelo menos Que é rápido Né? Uhum E aí, pelo menos, eu vou poder ter meu espaço, né? Porque o que eu queria era ter um espaço Sim Né? Aí eu comecei a curso técnico mais com isso, entendeu? Uhum Aí eu gostei da limpeza de pele Então assim, eu gosto de trabalhar com a... Não quis fazer podologia Não Eu gostei da limpeza de pele no curso, entendeu? Porque eu já trabalhava com a drenagem Sim Então aí, assim, o que eu gosto de trabalhar é a massagem Facial, a drenagem, a drenagem linfática Modeladora, eu nem curto fazer, entendeu? Eu acho que uma drenagem, uma drenagem bem feita Dá muito mais efeito do que uma modeladora Eu não entendo nada disso É E a reflexologia, porque eu gosto muito Eu gosto, eu estudo, ainda tô estudando muito Sobre a reflexologia, porque assim A podal? É, podal Ela é intensa, tá? É, muita coisa Eu tive algumas aulas disso, mas isso aí não é comigo Eu, eu... Eu atendo em Santos também Eu vou... Em Santos o que? São Paulo? São Paulo, é Eu sou de lá, né? Mãe, é que tá fazendo a PPR Eu já tenho mais cliente lá do que aqui Oxi, tu tá fazendo o que aqui, mulher? Em nome de Deus É porque o meu marido é no cenário público, né? Não pode sair do... Ah, sim É estadual Assim, assim, sim Aí, de vez em quando eu vou lá De 15 em 15, 20 em 20 Aí, por exemplo, se tem pelo menos 6 atendimentos lá Aí eu vou Compensa, entendeu? Aí tu faz massagem Aí eu faço drenagem linfática Faço limpeza de pele Entendeu? Eu já tenho uma marca que eu deixo lá E lá é bom, porque lá tudo é perto Aí eu pego um Uber, Uber de um lugar para o outro Pago 7 reais, 8 reais O mais longe, que é lá de Praia Grande Até a ponta da praia É... O mais caro que eu paguei Eu acho que foi 30 reais Ah, então faz o que? Domicílio Aí eu faço em domicílio Tá certíssima Aí eu... Até esqueci que eu tava falando De Santos Eu falei que eu atendi em Santos, mas antes disso Ah, tá Ah, então que eu tenho mais cliente lá do que aqui, né? Uhum Tchau 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 Estética também estuda muita coisa, né? É. E não adianta. É a área que você gosta, né? Não adianta você fazer uma coisa que você não gosta. Eu acho que eu me achei aqui mesmo. Acho que eu gosto disso mesmo. Como que tá aqui, amiga? Tá bom. Não precisa dar pra ir lá no sistema. Quer dizer, você sabe o que você quis fazer podologia, gente? Eu não sei. Eu só fiz. As coisas vão... Parece que quando você tem uma tendência pra um lugar, chega um momento da vida que as coisas se encaixam, né? Mesmo... Aí você começa a fazer coisas que você nunca nem sonhou. Porque tu era pra ir pra ali, né? Aí as coisas vão se encaixando. Bom, eu acredito assim, né? Não sei se é assim que funciona. Mas pra mim funciona assim. É como se você fosse uma água que desce para o rio, né? Que é o teu... Agora vamos pra outra. Essa que é o seu maior pesadinho. Vamos aqui. Hoje é 26, eu acho. É 26, filho? É 26. Obrigado. Obrigado. Focar nela pra acabar com esse problema. Mas e você já parou pra pensar que pode ser esse mesmo a questão da desidrose que tu tem na unha também? Pissoriza, desidrose. Será? Que pode ser emocional também. Mas aí não tem a dor também? Não. Não necessariamente. Se bem que, como você falou, você nunca teve aquela constância, né, de ah, vou cuidar. Porque se você tivesse, tivesse a constância, você já ter feito o laser que você falou que fez, né, e não ter melhorado, é porque é isso. Porque essas coisinhas, né, essas doencinhas de desidrose, pissoriza, isso não tem cura, né? Isso tem tratamento. Aí você trata, estressou, volta de novo, tá? E na unha a mesma coisa. E na unha a mesma coisa. Amém. 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 Porque tá muito parecido essa tua unha. Que seja pissoriz, né? Sério? Uhum. E aí, amiga, vamos tratar, né? Uhum. Ai, tu falou que tu mandou ele que veio? Tô mandando pra ele agora Gente, ele gosta de ver os vídeos Ele gosta Esse menino é meu filho, ele é podólogo também Ele é? Uhum Só não gosta de trabalhar Com isso Ele quer fazer necropsia Ah, é? Uhum Viva aí pelos ML da vida Tão bom que é um pezinho assim Viva o estenato da vida, ML Aí adora fazer curso Do que que morreu, como é que morreu E nunca tinha visto um defunto, tá? Nunca foi nem no velório O primeiro defunto que ele viu já foi lá na mesa Lá do As paradas aí Desse curso doido que ele faz Aí ele está aqui por enquanto, né? Me ajudando Porque ano que vem ele já começa a faculdade Uhum E faculdade estudar Pra passar nessas provas aí da vida, né? Uhum As provas aí da Da civil Pra fazer o estenato dele Das coisas dele aí Dos ML Das paradas do ele aí Ah, e é isso que ele quer, né, amiga? A gente não pode Tem que deixar cada um Seguindo aquilo que tem vontade de fazer Ele falou que gosta disso Porque os clientes não falam nada Tá todo mundo mortinho Ninguém reclama do serviço Não tem que fazer nada É conversar com o cliente Dialogar Eles estão ali paradinho, quietinho A galera é muito complicada E os moços não falam Não é que esse menino é inteligente mesmo? Hum Você não podia ter escolhido essa profissão, menino? Né Ninguém ia reclamar, né? Não Você começa a prestar atenção Ah, mas também A unha não dá pra você Prestar muita atenção assim Tipo, quando tu tá mais estressada Se ela fica pior Não dá pra ver Porque ela Só pele mesmo, né? Que pele Melhora e piora assim Do dia pro outro Mas Então O que que seria A parte escura dela Só tá escura Não tá oca, né? Não, não tá oca Não dá pra tirar mais, entendeu? Aqui já foi o limite Da onde a gente chegou Aqui Putuca mais Aí até machuca Aham Eu te aconselho Até tu usar esse blend de óleo essencial Porque se for psoríze Ele é bom pra isso também Aham Ah filha, abre aí Essa caixa que veio Dos produtos Acho que chegou um creme também Pra esse tipo de pele aqui É, eu tava usando É, eu tava usando Um, um, um Um, um, um Obrigado.